Música Beleza, cara? Prazer em primeiro. Prazer em primeiro. Vim pessoalmente trazer aqui o convite e o ofício de cação do professor Tere Santana. Que bom. Entre os melhores meias do ano, de 2014. Obrigado. Professor Tere Santana, não dispensa a apresentação. Você é com essa. Obrigado aí a Alterosa, né? Por mais uma vez me convidando para esse grande evento, onde eu tive o privilégio também de ter ganho uma oportunidade. Vamos lá, quem sabe, né? A gente possa repetir a dose. Isso aí. Parabéns pela campanha. Muito obrigado. Um abraço.